Olá pessoal do canal gostaria de compartilhar com vocês aqui estava falando com o nosso amado referente a essa laje, laje T28, que não tem viga no meio, nem viga nem coluna, só as paredes levantadas, as colunas também e o radier agora aquelas vigas de sustentação de laje não tem, eu gostaria de compartilhar com o pessoal aí, essa linda laje aí vou mostrar um pouco a vocês aí, não tem cinta no meio, não tem coluna e é um galpão aqui com 10 metros de largura por 25 de comprimento, dá uma olhada aí, a laje é essa aqui, essa é a laje, esse galpão ele dá 10 metros de comprimento por 25 de comprimento, 10 de largura por 25 de comprimento, não tem coluna no meio e não tem aquelas vigas de sustentação a laje é essa aqui, conhecida como a T28 você vê aqui como o isopor é alto o isopor está vendo, granta, e aqui essa é a T28 tem uns ferro aqui por dentro e aqui da dessa parte de baixo até a parte de cima dá 28 centímetros de altura, dessa aqui de baixo até aqui em cima dá 28 centímetros de altura, olha como ela é grande essa é a T28 olha como ela é grande essa aqui me tá dizendo que ela dá uns 12 metros de largura olha pra aí grande né e você vê como o galpão fica bonito tá vendo um reboco fino só tem as paredes levantadas com coluna e o radier né a cinta né agora a viga no meio não tem as nervuras, tá vendo e como vocês podem ver o prédio tá vendo e ele tá construindo mais em cima também vou mostrar um pouco da frente também a laje muito bonita a gente tá fazendo ali a parte elétrica eu acredito que ele vai botar um PVCzinho mostra a frente vai ser um prédio de 3 andares eu me tava conversando comigo ali agora dizendo ok pessoal quem gostou compartilha aí e aí e aí e aí Obrigado.